E aí galera quem fala é o Andressa, eu fiz mais vídeos aqui pra vocês e hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de como há dinheiro no seu Minecraft, mas isso é um mod tá galera, pra quem aí não tem esse mod eu vou colocar aí no link da descrição aí pra vocês estarem e poderem usar dinheiro no Minecraft, mas antes disso já vai deixando o seu like por causa que isso ajuda muito galera Deixa aquele like maroto aí que nós vamos gostar muito, então vamos nessa, bora, bora pro vídeo galera Tô aqui em um mundo criativo, é que eu tô com outro mod aqui que é o do Cheatle que eu já mostrei pra vocês, mas dessa vez aqui eu estou pra mostrar o dinheiro pra vocês essa função tá galera Pra gente conseguir fazer isso, primeiramente deixa eu trocar aqui a tela pra primeira pessoa, então Então galera, pra gente fazer isso, primeiramente a gente vai ter que digitar aqui É, é, digitar aqui barra Function, aí você escreve barrado Function, assim ó Function asking, logo ali tá aparecendo Aí você dá um espaço E aí você escreve Items E aí, galera Quando você Ativar essa função Vai aparecer Dinheiro Na sua mão Aí, foi Todo o dinheiro aqui tá na minha mão, galera E já tá pronto pra gente poder gastar Mas galera, esse então foi o vídeo aqui ensinando Mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora Como vocês conseguirem aí instalar esse mod Então galera, bora pro vídeo Depois de tudo isso aí, vocês vão vir aqui no meu vídeo E vão vir aqui e vão abrir a descrição Ao abrir a descrição, vocês vão descer um pouquinho E vai aparecer o download do Adam E aí vocês vão vir em htpsmediafile.com, sei lá Aí você vai instalar Aí depois de instalar, vocês vão vir aqui em downloads E aí vocês vão apertar aqui em current pv1alpha Ok? Então, depois disso a gente vai apertar nele E vamos ser reincionados diretamente para o Minecraft Então galera, depois de vocês terem aí Instalado o mod e entrar Vocês vão vir aqui e vão entrar em qualquer mundo aí que você criar Você cria um mundo E aí depois de você criar esse mundo Você vai vir aqui e vai vir em pacote de textura E vocês vão vir aqui em current pv1alpha E vai ativar esse pacote Que aí quando você entrar no mundo É só você digitar aquele 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 cheat lá Que vocês vão conseguir Galera, vocês vão conseguir entrar lá E conseguir seu dinheiro no Minecraft pv1alpha Então galera, esse foi o vídeo Valeu, falou e fui Tchau, tchau Galera, acesse o vídeo do canal Por causa que esse vídeo me deu muito trabalho Tchau